Decidi fazer uma Tielish com as hipercargas, no total tem 16 e nesse vídeo eu vou jogar todas elas, então chega de pabo e bora pra Tielish. E aqui tá o tópicos da Tielish, tá auto-explicativo e vou começar pela hipercarga do Feng. Eu vou jogar elas no sentido de quantas vezes dá pra usar ela na partida e se ela é muito eficaz também na partida, se ela ajuda bastante a equipe ou não. Então bora começar aqui pela hipercarga do Feng, que eu acho ela muito roubada. Além de você conseguir atravessar a parede, ele deixa um rastro de pipoca que dá um dano bem alto e é uma hipercarga que tá fazendo um belo de um estrago no modo 5 contra 5. A hipercarga do Buu, mandíbula de aço, vale a pena comprar. É uma hipercarga que você precisa ter uma série da habilidade com o Buu e o costume de usar a Super Coelho corretamente. Ele tem um escudo um pouco absurdo, então é bem difícil de matar ele quando ele consegue a hipercarga e você consegue fazer vários combos com essa hipercarga. Porém, precisa ter uma manha com ele, precisa ter bastante prática e precisa aproveitar bastante a Super dele. É uma hipercarga extremamente forte, porém tem que... Pô, mano, sabe aí o jogo com o Buu. Então, assim, eu considero ela uma hipercarga ok, aceitável. Não acho que ela é, tipo, alpê, quebradíssima, fala meu Deus do céu. Porque também não fecha a comunidade reclamando tanto dessa hipercarga. Eu acho que ela tá num nível ainda aceitável, tá ligado? Mesmo ela fazendo um belo de um estrago, mas uma hipercarga que eu considero aceitável. E agora a hipercarga da Charlie, infestação. Eu, mano, eu queria deixar muito no mé, eu não aceitava, viu? Porque, assim, uma hipercarga que eu esperava muito mais, assim, em vez de sair aranhas, pelo menos no caso eu poderia pegar fogo ou algo assim. Então é uma coisa nova. Mas aranhas até que ela ajuda bastante, mesmo se você não aceita o oponente, vai sair aranhas. É meio bizarro essa hipercarga, mas de alguma forma ela ajuda bastante em algumas situações. Enquanto você acertou um oponente, ou mesmo não acertando, ela vai cheirar algumas aranhas que, de alguma forma, vai te ajudar, assim, no meio do campo. Mas, assim, os neve que ela tomou meio que atrapalhou um pouco ela. Mas é uma hipercarga que eu acho aceitável e também meio mé, porque, pô, mano, poderia ser uma coisa mais diferente, assim, que mudasse um pouquinho a mecânica da Brawler. Mas eu vou deixar num aceitável, tá ligado? Uma hipercarga que é aceitável. Tanto faz, assim, não faz tanto estrago e tá bem ok. Pra mim ela tá balanceada. Não sei pra vocês. Tá, agora a hipercarga do Mico e eu juro pra vocês, mano, eu nunca vi nenhum post falando que essa hipercarga é OP. Eu não vi ninguém reclamando dessa hipercarga, é sério. Eu não vi ninguém também comentando muito. Mas, pô, mano, é uma hipercarga que, assim, se você usar a Super, você perdeu a hipercarga. E é bem difícil de você usar ela uma vez na partida, mano. É o sofrimento absoluto. Só seu oponente fica vacilando pra caramba. Mas é muito sofrido você pegar a hipercarga com o Mico. É um milagre se você conseguir pegar. Porque o ataque principal dele é um pouquinho lento, então demora um pouco pra carregar os ataques do Mico. Por causa da mecânica dele, que também é bem forte. Mas, como já disse, mano, eu acho que ia ser mais interessante se a carga, assim, se os ataques do Mico carregassem mais rápido. E diminuiu isso o dano principal dele. Pra deixar meio que o Brawler bem equilibrado, eu acho que ia ajudar bastante o Brawler. Mas o Mico é um pouquinho complicado de mexer nele. Então, vou deixar aqui, ó. Uma hipercarga que não vale nem um pouco a pena você comprar. E também não faz tanta diferença se você tiver ela ou não. Agora, a hipercarga da Rosa, que é muito boa. Mesmo com o Nerf que ela tomou. Pô, mano, vale a pena você comprar por causa da lentidão. Quando você usa o escudo e ganha aquela lentidão, é muito bom, mano. E a Rosa já tem um escudo absurdo. E ela fica imortal, assim. É bem difícil de matar a Rosa. E a Rosa consegue levar uma equipe inteira sozinha. Só se a equipe vacilar pra caramba e se tiver todo mundo coladinho. E na maioria das vezes, sempre tem dois, assim, coladinhos. Então, você consegue eliminar dois Brawlers da equipe adversária. E essa hipercarga foi muito utilizada no competitivo do ano passado. No Mundial, numa passinha de pique-gema com muita moita. Então, essa hipercarga faz um estrago atualmente. Mesmo com o Nerf ainda. A hipercarga da Jess é só chata. Ela nem é forte, nem é fraca. É só chata de jogar contra. Nunca achei essa hipercarga, tipo, meu Deus, forte, alpê. Não, ela só é chata de jogar contra. Vamos ser sinceros que o cachorro dela fica com muita vida e dá mais dano. Pô, mas é uma irritação tirar esse cachorro do meio de campo, velho. É sério, é insuportável jogar contra a hipercarga da Jess por causa do cachorro dela. Mas é uma hipercarga que eu acho ok, aceitável. Agora, a hipercarga do Spike. Vale a pena você comprar ainda atualmente. É uma hipercarga bem boa. Pô, o que dá muita harve nessa hipercarga é a Super, mano. A Super sempre pega assim de raspão, mano. E sempre fica uma lentidão chata. E o Spike fica atacando um monte de caca de você. E a coisa do Spike ajuda bastante. Então, na hora de pegar a hipercarga. Na hora de você aceitar o oponente com a Super também. Então, pô, é uma hipercarga que eu acho ok. E aceitável. Não acho ela tão OP assim. É só também um pouquinho chato de jogar contra. Mas, com certeza, vale a pena você comprar ela. E agora, eu sei que muitos não vão concordar comigo. Mas eu acho uma hipercarga do Danamark muito roubada mesmo. Eu já vi várias pessoas que sabem jogar muito bem de Danamark. E, pô, essa hipercarga faz um estrago, mano. Pô, a Super dele é brincadeira, mano. Geralmente que cai ali. Porque, assim, se você acertar dois. Se você já consegue pegar outra Super. E jogar em cima de outra pessoa. E essa explosão que ele dá, mano. É um dano muito alto. E as bombinhas ainda dão aquele daninho extra. Então, pô, eu acho uma hipercarga bem roubada. E é bem perigosa também, assim, mano. Então, se você pegar a prática, a mãe. Você vai ver que é uma hipercarga extremamente perigosa. Também, eu acho que não é tão difícil de você pegar ela na partida. Porque faz muito tempo que eu não jogo com o Danamark. Pra ser sincero. Mas, pô, mano. Eu vi que ela é bem forte, mano. Sinceramente, eu acho ela uma hipercarga bem roubada atualmente. Mas, pô, tem que saber usar ela. Então, tem que também pegar bastante prática. É igualzinho a hipercarga do Buu. Isso aqui é um crime, mano. O que fizeram com a hipercarga do Corvo é um crime. Assim, é uma hipercarga aceitável. Mas, é forte. Assim, a hipercarga do Corvo é muito forte. Mas, demora muito pra você pegar ela na partida. Você vai utilizar ela uma vez ou duas na partida no máximo. Porque é uma hipercarga bem difícil. E tem que saber a hora certa de usar ela. Então, pô, mano. É uma hipercarga extremamente complicada. E bem forte. Mano, assim. No modo roubo. Se o Corvo chegar sozinho no Corvo com essa hipercarga, nossa. Faz um estrago do caramba. Vocês não tem noção. Mas, uma hipercarga que demora muito, muito tempo pra você pegar ela em uma única partida. Você consegue pegar ela só se você jogar contra três tanques. Então, pô. Uma hipercarga forte, mas demora muito pra pegar ela. E fizeram um crime contra essa hipercarga. E agora, a hipercarga da Jackie. Que eu, tipo assim. No começo, eu achava ela muito me. Assim, eu não ligava muito. Mas, atualmente, eu considero aceitável também. Porque é uma hipercarga forte. A Jackie é uma personagem muito perigosa. Porque qualquer vacilo, ela consegue levar dois da equipe. E ela morre logo em seguida. Mas, ela consegue levar dois oponentes do time inimigo. Então, pô. É uma hipercarga extremamente perigosa. Porque ela ainda tem aquele acessório de velocidade. E ela tem um alcance ótimo, assim, com a super dela. Então, ela consegue deixar o oponente com lentidão. Isso faz uma diferença. Mas, tem que saber também de usar na hora certa a super dela. Então, pô. É uma hipercarga aceitável, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas vão deixar, tipo assim. No mé. Falar assim. Não, é uma hipercarga bem fraca. Mas, pô, mano. Dá uma chance que vocês vão ver que é uma hipercarga até que interessante. E um pouquinho forte. E também perigosa. E agora, a hipercarga do Leon. Eu vou deixar aqui no aceitável. E eu não gostei muito da ideia da hipercarga em si. Mas, pô. Uma hipercarga que é aceitável. Vale a pena você comprar ela. Porque, às vezes, ajuda na partida. Tem que também saber usar ela. Então, pô. Uma hipercarga que eu não gostei muito da ideia em si. Mas, pô. É aceitável, tá ligado? Vale a pena você usar ela. Vale a pena comprar. Então, é. Mas, uma hipercarga que eu não gostei muito. Sinceramente. A hipercarga do Edgar. Com certeza vale a pena você comprar ela. Ela abriu portas para o Edgar no modo 3 vs 3. E, pô. Mano. Essa hipercarga, eu acho ela absurda. Além de ela carregar sozinha. Ainda tem o apoio do acessório. Que ajuda a carregar a hipercarga. E, assim, mano. Se você pegar um. E pular no outro. E pular no outro, mano. Ela... A hipercarga não acaba. Mas, assim. Se você ficar batendo no oponente. A hipercarga fica carregando. E ela não acaba. Ela demora muito tempo para acabar. Então, pô. Chega a ser quase roubada. Mas, assim. É uma hipercarga extremamente chata. Mas, eu não considero, assim. Ela tão roubada, assim. Mas, pô. Mano. É que o time também inimigo vacila bastante contra o Edgar. E tem que saber a hora certa de usar ela. Então, é uma hipercarga que eu acho mais de 50 a 50. Depende muito da situação. E tem que saber a hora certa de usar ela. Porque é uma hipercarga extremamente forte. Mas, pô. Tem aquelas coisas, né, mano. Tem, tipo. A equipe inimiga sempre dá aquela vacilada. Aquele aleatório também fica colado com você. Então, pô. Eu acho uma hipercarga de 50 a 50. Mas, também. Tá quase chegando no nível de ser roubada. Agora, a hipercarga da Colette. Vale a pena você comprar ela. Porque você consegue usar ela várias vezes ao longo da partida. E não é uma hipercarga que é tão sofrida de você pegar ela. E o espírito dela ajuda pra caramba. Eu achava que esse espírito não ia ajudar tanto. Falar, nossa, que hipercarga horrível. Mas, pô, mano. Na prática, ela é muito boa. Nossa, no modo roubada faz um estrago. E também a Colette tem aquele acessório de recuperar a vida. Então, quando ela bate no oponente. E tem a porcentagem lá. Ela consegue recuperar um pouco de vida. Então, ela se torna uma hipercarga extremamente chata de jogar contra. Por causa desse acessório. E também por causa do fantasminha dela. Que sempre vai vir atrás. E vai dar aquele dano que dói na alma. Então, pô, mano. É uma hipercarga que vale a pena você comprar ela. Agora, a hipercarga da Maze. Mesmo com Nerf, assim, mano. Vale a pena você comprar ela, mano. É uma hipercarga que é bem fácil de você pegar ela. Não é tão difícil. Você consegue usar uma, duas ou até três vezes na mesma partida. Então, pô. Uma hipercarga que é um pouco difícil de aceitar os ataques da hipercarga, né. Na hora que você vai usar a super da Maze. Mesmo assim, pô. É uma hipercarga extremamente chata de jogar contra. E também bem forte. E se o cara tiver uma boa mira. Faz um estrago do caramba essa hipercarga. E ela tá bem forte no jogo atualmente. Mas, pô. Tem que saber jogar com a Maze. Tem que saber, tipo, né. Os paranauê com ela. Mas é uma hipercarga com um bom alcance. E faz um belo de um estrago. Agora, a hipercarga da BIR. Eu sei que muitas pessoas vão discordar comigo. Mas eu vou explicar. Eu acho a hipercarga meio bela. Porque, pô, mano. Eu não gostei da ideia da hipercarga. Quando ela foi lançada. Até atualmente. Eu acho a ideia, sim, mais ou menos. Mas, pô, mano. É uma hipercarga que funciona mais em mapas bem fechados, mano. E, tipo, você tem que usar ela quando você tiver colado com o oponente. Porque, né. É a super que ela deixa assim no chão, mano. É bem difícil de você acertar o oponente com essa hipercarga. Só em troféus bem baixos. Porque a galera vacila bastante. Não tem muita noção de jogo. Ela funciona perfeitamente. Mas, quando vai subindo mais e mais troféus. É bem difícil de você aceitar essa hipercarga em alguém. Mas, por outro lado. Ela ganha velocidade pra caramba. Ela ganha escudo. Ela ganha força. É uma hipercarga que é aceitável ao mesmo tempo. Eu acho meio mé. Assim. É uma hipercarga ok. Tá ligado? Eu vou deixar aqui no mé. Porque eu acho atualmente ela um pouco mé. Eu posso estar muito errado. Mas, pô. Eu não gosto muito dessa hipercarga. Agora, a hipercarga é da Shelly. Desde o começo eu achava ela muito arroubada. Agora ela tá mais equilibrada. Mas, vale a pena você comprar ela. O negócio da Shelly é você não ter medo de ir pra cima do oponente. A galera tem muito medo de ir com tudo pra cima do oponente com a Shelly. Mas, assim. Você tem que ter uma coragem. Ativar a hipercarga. E ir com tudo pra cima do oponente. E ela tem um ótimo acessório. Que ela vira um sniper. E, pô, mano. Essa hipercarga. Eu acho que ela tá balanceada atualmente. Antigamente, quando ela foi lançada. Ela tava bem roubada. Mas, agora, deu uma equilibrada. Ela tá ok. Tá ligado? Então, a Shelly, pra mim, acho que tá no aceitável. Dá pra usar ela uma, duas vezes, assim. Na partida. E, pra mim, tá aceitável. E ainda vale a pena você comprar ela. Porque é uma hipercarga que dá um suporte pro Shelly. E ainda ajuda bastante ao mudar a partida. A do low, eu nem preciso falar. Porque, cara. O tanto de vezes que você pega essa hipercarga em uma partida. Não é brincadeira. Tem vezes que você consegue pegar até quatro vezes ao longo da partida. Se, né. Tá demorando muito. Ou se a equipe tá vacilando bastante. Mas, eu vejo que é uma hipercarga que é muito fácil de você pegar ela. Mas, pô, mano. A super do low tem um alcance absurdo. E tem aquela lentidão chata pra caramba. A super do low já é chata. Com aquela lentidão, pô. É mais chata ainda. E você consegue ciclar várias e várias vezes. A super do low. E eu acho ainda atualmente muito roubada. Não sei porque ainda a superção não tá dando nerfs um pouquinho pesada. Assim, nessa hipercarga. A superção tem que ver essa hipercarga do low. Porque ainda... Pô, mano. Eu acho ainda roubada. Não sei porque ainda não tomou um nerf ainda drástico. Porque as outras hipercargas tomaram alguns nerfs bestas. Mas, pô, mano. A do low não tocaram nela. Enfim, agora o do coach. Vale a pena comprar. Porque os próprios, né. Iam ficar bravos comigo. Mas, vale a pena comprar. Porque, pô. Eu acho ela legal, tá ligado? Eu sei que não é tão criativo. Eu sei que agora muitas pessoas vão me odiar. Porque eu coloquei da me... Da beer. Aqui no me. Mas, eu vou colocar no aceitável, tá. Só pra galera não me odiar tanto. Mas, eu vou deixar no aceitável. Porque é uma hipercarga que, pô, mano. Ajuda bastante o coach. Sinceramente, uma hipercarga que eu gosto muito. Eu aprendi a jogar mais de coach. Porque, né. Eu usava ele como sniper. Mas, na real, você tem que guardar munição. E ficar mirando, assim, no oponente. Tentar adivinhar o movimento do oponente. E ficar guardando a munição do coach. Então, eu tô aprendendo a jogar de coach. Então, eu entendi mais. A prática, assim, de jogar com o personagem. E essa hipercarga dá um suporte, sim. Muito bom pra um coach. E a super... Às vezes, você consegue acertar. Às vezes, não. Então, eu acho bem não aceitável. Mas, essa aqui é a minha tierista. E, lembrando aí, apenas a minha opinião. Não vai mudar nada na sua vida. Pode comentar aí qual hipercarga que você acha melhor. Qual hipercarga que você acha pior. Atualmente, mano. Pra mim, a melhor hipercarga atualmente no jogo. Ainda eu considero a do low. Porque você consegue pegar ela várias vezes ao longo da partida. E ela ajuda bastante a sua equipe. Tá ligado? Em segundo e terceiro lugar, eu deixo mais a do Feng e do Edgar. Porque elas são bem chatas. E também bem fáceis de você pegar ela ao longo da partida. Mas, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebem bastante água. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.